Olá meninas, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o útero bicorno e a dificuldade para engravidar. Antes de começar o vídeo já deixa o seu like, se não é inscrito, se inscreve aqui nesse canal e não esquece de tocar, de ativar o sininho para receber a notificação de todos os vídeos que a gente posta por aqui. Afinal, o útero bicorno ele traz dificuldade para engravidar? O que é o útero bicorno? Como saber se eu tenho útero bicorno? Bom, o útero bicorno é uma anomalia onde a mulher nasce normalmente com essa dificuldade. O útero é em formato de coração, tá? E esse coraçãozinho aqui, essa parte aqui de cima, ela pode ser bem sutil lá para cima ou ela pode ser bem grande descendo até quase o colo do útero. Isso varia de mulher para mulher. A maior dificuldade do útero bicorno, da mulher que tem o útero bicorno, é levar uma gravidez até o fim. Por quê? Porque o útero é meio que dividido, né? Então, o bebê tem metade do tamanho normal do útero para crescer e se desenvolver. Para a maioria das mulheres que tem o útero bicorno, pode não haver dificuldade de implantação, né? De engravidar em si. Mas ela pode passar por muitos abortos retidos, normalmente, e pode ter dificuldade para levar essa gravidez até o fim, para ter uma gravidez a termo. Como eu disse, é uma anomalia que normalmente as mulheres nascem com ela. O tratamento pode ser cirúrgico em alguns casos. Em outros casos, quando é bem sutil, quando é bem lá em cima, um pouquinho só, não é necessário. Eu, por exemplo, fiz consultoria recentemente com uma moça que tem o útero bicorno. Ela já tem um filho de 8 anos e atualmente está grávida do seu segundo filhote. E graças a Deus, ela já está de 22 semanas, se eu não me engano. E graças a Deus está tudo bem, mas ela já tem um filhinho também e já tinha o útero bicorno. Então, para algumas mulheres, e o caso dela é bem sutil, então, para algumas mulheres não impede a gravidez. E a gravidez é levada até o fim a termo, sem problema nenhum. Mas a grande maioria das mulheres vão ter provavelmente um parto prematuro ou podem ter maiores chances de aborto. Se o útero for bem coração, bem fechadinho, se o coração for mais lá para baixo, a indicação é cirúrgica, para tentar moldar direitinho o útero no formato de pera. O útero normal, na forma normal, a gente não tem outra palavra para utilizar. Eu sei que é duro você falar anormal e anormal. É um termo que eu particularmente não gosto, mas eu não encontrei um outro termo para usar. Então, infelizmente, a gente tem que falar a coisa como ela é, de fato. O útero, no formato normal dele, ele tem um formato de pera. E existem outras anomalias que eu vou trazer para vocês. A gente vai falando devagarzinho do útero septado, do útero bicorno. Vamos falar aí de todas as anomalias uterinas. Mas hoje nós começamos com o útero bicorno, que foi a pedido de uma das nossas inscritas. Então, é isso, gente. Não existe muito o que fazer. Os sintomas do útero bicorno, algumas mulheres têm, a maioria é assintomática. Só percebe que tem o útero bicorno quando vai fazer o ultrassom. E o médico fala, olha, realmente o seu útero tem um formato incomum. Ou na esteroçalpingografia, ou durante o ultrassom endovaginal, transvaginal. Pode-se descobrir, então, a anomalia uterina. Algumas mulheres têm dor, principalmente durante o sangramento menstrual. E menstruação irregular. Alguns estudos até apontaram aí que mulheres com útero bicorno podem ter maiores chances de infertilidade. Mas é justamente por essa divisão do útero, pelo desenvolvimento. Às vezes o embrião, ele não tem, o bebezinho não tem espaço para se desenvolver de forma adequada. Alguns médicos utilizam também a cerclagem, que é fechar, costurar o colo do útero, fechar para que o colo não abra antes do tempo e a mulher não tenha, então, um parto prematuro. Então é isso, meninas. Conversem com o seu médico. Não é um bicho de sete cabeças, tá? A maioria das mulheres consegue engravidar e ter os seus bebeizinhos saudáveis, tá bom? E nos casos mais graves, a cirurgia é aplicável. Espero que tenha ficado claro, que tenha ajudado vocês de alguma forma. Beijo para todo mundo, pé no chão, esperança no coração. Até o próximo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto